No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Raising a Rainbow Corn Vamos entrando neste mapa aqui Beleza pessoal, se você vir na parte do Free o GC, que é essa partezinha aqui Você vai ver que tem esse item que tá disponível Mas calma que vai tá saindo outros itens, tá? Esse item você precisa chegar até a idade 16, tá? Nos seus pets Só que pessoal, vai tá saindo um novo cabelo que eu já tenho ele aqui pra mostrar pra vocês E eu vou dar mostrando pra vocês possíveis tarefas que você pode tá fazendo Então uma delas é você tá quebrando essas framboesas bem parecido com aquele pet simulator, tá? E aí se você quebrar uma quantidade X de framboesas, você pode tá ganhando item Isso é uma das possíveis tarefas, tá? Não quer dizer que vai ser exatamente essa que eu tô falando Mas pessoal, a próxima tarefa também que você pode ter que fazer É que tem que quebrar em algum lugar específico Por exemplo, ele vai falar, você vai ter que quebrar as framboesas Só que no segundo estágio, que seria tipo aqui, nessa partezinha daqui Então pode ser aquele pet que você quebre as framboesas, só que num lugar específico Outra coisa que ele pode te pedir é pra que você aumente a idade dos seus pets Tipo assim, eu tenho um newborn, eu tenho outro que ele é filhotinho, outro que é bebê E aí você precisa crescer ele, por exemplo, na fase adulta Pra isso você vai ver que vai aparecer ali alguma necessidade dele E aí você tem que cumprir a necessidade Por exemplo, agora que eu tô dando a comidinha pra ele, pra ele ficar feliz E vocês vão ver que ali vai aumentar o XPzinho dele E aí quando finalizar essa barrinha ele vai virar um bebê E depois de beber criança, até virar um adulto Outra coisa que ele pode pedir é pra que você desbloqueie uma parte do mapa específico Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui só pra vocês entenderem Pode ser que ele peça pra você desbloquear essa parte aqui do newborn Então você vai ter que desbloquear esse portal pra conseguir finalizar a tarefa Outra coisa também que ele pode te pedir, pessoal, é pra que você abra uma quantidade específica de ovos Por exemplo, se ele te pedir pra abrir 100 ovos Você vai ter que vir nessas máquinas que tá escrito machine de ovos E vai ter que abrir os 100 ovos que ele pediu Só que pra ele você precisa de uma quantidade de frutinhas específicas Cada ovinho ali vai te pedir uma coisa diferente A minha recomendação é que você abra sempre do primeiro level porque é menos coisa E olhem só o cabelo que gracinha que ele fica, pessoal Ele vai ser muito lindo Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contos Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Vamos agora para o próximo jogo que se chama Stay for UGC Tem alguns itens bem legais nesse mapa E que pra você pegar ele é muito, muito fácil Tudo que você precisa fazer é ficar meia hora dentro do mapa E a cada meia hora você ganha 250 de vitórias E aí você precisa ver quantas vitórias você precisa pra ganhar o prêmio Pra saber quanto tempo você vai ter que ficar Às vezes é um dia ou dois dias E pra você acelerar esse processo, pessoal Você tem ali um hobby que é bem divertido e bem rapidinho Que quando você chega no final dele Você ganha ali uma quantidade de vitórias e também de timers Mas antes, eu vou estar finalizando aqui Já comente a palavra urso aí nos comentários Que eu vou estar dando um likezinho Quero ver se você realmente é olhando mais linda e assiste os vídeos completinhos Chegando aqui no final, pessoal Você vai ver que vai aparecer esse botão Onde você consegue estar pegando ali o total de 1.5k de timers e mais 3 vitórias E a cada 5 minutos esse hobby reseta E aí você pode pegar mais essa quantidade de novo O próximo jogo, pessoal, que a gente vai estar pesquisando Se chama Anime Simulator Vamos entrar neste mapa bem aqui Pra esse mapa é muito, muito fácil mesmo Tudo que você precisa fazer é vir na parte da daily E você vai ver que tem as daily do dia 1 ao dia 5 E que no dia 5 tá ali amarelo Porque isso daí é um cabelo grátis E pra você conseguir esse item Você tem que entrar todo dia dentro do mapa E dar ali o cliquezinho No meu caso ainda o dia 2 não tá disponível Mas sem que tiver é só clicar E vou ter que fazer isso durante 5 dias É muito simples, é só isso Porque aí, pessoal, você vai estar ganhando um lindo cabelo Que eu vou mostrar aqui pra vocês No caso, o cabelo é esse vermelho aqui Olhem só que cabelo mais lindo, pessoal Vamos agora para o próximo mapa, pessoal O mapa se chama AFK4UGC Vamos entrar nesse daqui Que tem o cabelo azul na capa Nesse mapa, pessoal, ele é bem parecido com aqueles mapas De ficar clicando na tela E ficar meio que AFK pra esperar o timer É basicamente isso Só que nesse caso, os cliques Eles vão ser utilizados Mais pra gente conseguir abrir ovinhos Porque o que a gente vai precisar realmente Pra conseguir os itens É os timers Mas vamos lá que eu vou mostrar os itens primeiro No caso de cabelo A gente tá com dois femininos, tá? Que é esse preto daqui E esse azul Super lindos, não é mesmo? E também pra complementar Eles colocaram outros dois itens Que seria essa blusinha E esse enfeite aí Que eu não sei o que que é Mas basicamente você precisa de uma quantidade De mais de um milhão de timers, tá? Um você precisa de um de 300 Outro de 200 E aí é basicamente ficar no mapa A gente não tem muito o que você precisa fazer É só ficar no mapa Pra conseguir o timer, tá? Só que óbvio que tem sempre algumas coisinhas Que você pode fazer Pra acelerar um pouco mais O seu processo aqui dentro do mapa Uma delas, pessoal É você fazer as suas daily, tá? Todo dia você pode vir aqui Fazer uma daily diferente E aí, pessoal Você também pode estar abrindo os seus ovinhos, tá? Os ovinhos eles vão acelerar o seu processo E por fim Uma coisa que ajuda muito É você vir nessa partezinha do mapa E pegar esse círculo, sabe? Cada círculo tem uma função diferente E eles vão aumentar ali A quantidade de timers Vocês podem ver que ali embaixo Vai começar a aumentar, olha E aí vai ser tipo assim Duas vezes mais rápido, tá? Então é muito importante Que você fique nessa parte do mapa E tomar cuidado com a bomba Porque se você passa pela bomba Você perde uma quantidade de clickers, ok? E esse aqui é um dos cabelos Que você pode ganhar no mapa Ele é muito top, tá, pessoal? O próximo se chama Soccer for UGC Vamos entrar nesse mapa bem aqui Basicamente você tá numa quadra de futebol Onde você vai ter que jogar bola É super simples É só clicar ali nessa parte da bola E você vai ver que vai começar a descer um timer E que esse timer Você vai ganhar uma quantidade de 5k de vitória Ou seja, 5 mil vitórias E aí você só vai usar essas vitórias Pra pegar o item que você quiser Então depende do item que você quer Então, por exemplo Olhem só Tem um total de 6 cabelos novos nesse mapa São muito lindos, não é mesmo? E aí você pode escolher o cabelo que você quer E tem que ver a quantidade de vitórias necessário E aí você tem que ficar aqui E aí ficar Até conseguir a quantidade necessária de vitórias E pra acelerar o seu processo A gente tem a clássica A roletinha Pra ganhar prêmios E também a gente tem a partezinha Dos ovinhos e dos pets Que se você tiver ali Uma quantidade de vitórias Você pode trocar ali Por um pet Que vai acelerar o seu processo E outra coisa bem legal Que você também tem um AFK Que você pode sair do mapa Ali tranquilo Fazer outras coisas E deixar o jogo aqui aberto No seu computador Ou no seu celular Que você não vai deslogar Isso é muito útil, tá? E pelo que apareceu aqui Tem uma nova coisa Que são as quests Ou seja Aqui você fazendo as tarefas Você consegue ganhar ali Uma quantidade de prêmios a mais Por exemplo Se você estourar o total de 45 bolinhas Que nem essas que eu estourei Você ganha ali uma porcentagem Então eu tenho que estourar 45 Pra estar ganhando Um boost de uma hora Depois eu tenho que Finalizar outra tarefa Pra ganhar 10 spins E mais 20k de vitórias Pessoal E aqui pessoal É um dos cabelos Que você ganha no mapa O mapa se chama Walmart Discover Pessoal Dentro desse mapa Você vai ver que tem A opção da Quest Progress Tá? Nessa partezinha Você vai clicar na opção Do Free UGC Clica no Free UGC Você vai ver que tem Esse item disponível E que pra você pegar o item Você só vai clicar ali No botão azul ali embaixo E vai ver que tem Algumas tarefinhas Pra você estar fazendo Pra fazer essas tarefas Pessoal Você precisa de coletar 3 mil moedas No jogo que chama Glide and Seek Você precisa visitar O Cardboard Booth E finalizar o jogo Por 5 vezes Eu não vou explicar Exatamente como funciona Essa tarefa Pois esse vídeo É pra só cabelos E por que que eu tô trazendo Esse mapa especificamente? Porque ele vai estar lançando Um novo cabelo Eu ainda não tenho Uma data específica De quando ele vai estar Sendo lançado E como a gente vai pegar ele Mas já apareceu ali no catálogo Ou seja Significa que realmente Ele vai ficar disponível E eu vou mostrar Porque ele é um cabelo masculino Muito top Então pros meninos que quiserem Vale muito a pena Esse daqui é o cabelo Pessoal Olhem só que cabelo mais lindo Ele tem uma faixinha Com o logo do Walmart Eu achei bem legal Tchau